Então eu quero desenvolver isso, eu quero melhorar a minha postura de cima de palco, eu quero melhorar a minha interação com as pessoas, como e onde buscar formas e métodos de aprimamento de presença de palco. Onde e como buscar? Eu acho que a gente já falou do teatro, uma ferramenta muito bacana para ajudar nisso. Eu acho que você tem que buscar dentro de você também, porque a sua presença é sua, ninguém vai ter igual. É legal falar isso, que eu acho que a minha presença de palco é impossível que alguém copie ela. Então isso é meu, só eu posso oferecer isso. Então primeiro encontre isso dentro de você. Como você vai fazer isso? Assista shows, seus artistas favoritos, mas assista outros também que não são seus artistas favoritos, mas que inegavelmente tem uma história, um trabalho respeitado, ou não também, porque é legal você procurar saber o que você não deve fazer também. Olha as posturas que condizem com a sua personalidade, assista muito, muito, muito show mesmo, teatro, cante em casa, no espelho, enfim, eu acho que cada pessoa consegue buscar essas ferramentas também.